Bom dia, eu sou o Rogério Conde e hoje é segunda-feira, 27 de junho, estamos começando mais um Bom Dia Baixada aqui nos estúdios da Santa Cecília TV. Hoje recebemos em nossos estúdios os empresários Beto Baiar e Tiago Massaioli. Tiago, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu, Rogério, bom dia. Bom dia a todos os colegas de bancada. É um prazer estar aqui com amigos de família e gostaria também de agradecer a todo o Grupo Educacional Santa Cecília pela oportunidade. Muito bem. Beto, obrigado também, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando do programa hoje. Bom dia, Rogério Conde, Tiago Massaioli e a todos que nos assistem aí pela Santa Cecília. É sempre um prazer discutir aí assuntos pertinentes da cidade, da nossa região. Então, acho que é bastante importante que a gente participe de forma efetiva aí. Muito bem. Vamos agora para algumas notícias do dia. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, defenderá nesta semana que a entidade reavalie sua posição. O objetivo é fazer com que o grupo apoie publicamente um plebiscito sobre antecipação das eleições presidenciais. A CUT deverá debater a proposta na reunião da executiva no dia 5 de julho. O empreiteiro Léo Pinheiro, sócio e ex-presidente da OAS, vai relatar com base em documentos que pagou suborno a auxiliares de Aécio Neves, do PSDB, na época governador de Minas Gerais. Trata-se da mais cara obra do Tucano nos oito anos em que permaneceu à frente do Estado, a cidade administrativa. O relato de Pinheiro faz parte de acordo de delação premiada que ainda não foi assinado. Senhores, essas notícias que foram dadas, eu acho que elas vão de encontro a toda essa situação que o Brasil hoje tenta de alguma forma superar, que é essa questão da lava jato, de você resgatar a ética em todas as esferas, não só na política, mas nas esferas sociais. A sociedade brasileira, ao meu ver, ficou muito contaminada, se contaminou aos últimos anos. Eu vou fazer aqui um testemunho meu, que eu sempre procuro dar a minha opinião também. Eu acredito que esse país só vai mudar depois que nós tivermos um investimento maciço em educação. Eu sempre falo isso. Mas, por enquanto, nós temos essa situação toda a ser resolvida e, de alguma forma, eu acho que o país está passando essa história toda limpa. A gente precisa superar e mudar a agenda. Eu estou aqui ao lado de dois empresários jovens, pré-candidatos a vereador na cidade de Santos. Eu queria saber de vocês como vocês enxergam essa situação toda. Antes, nós tínhamos o pessoal do PT, aqueles atores políticos mais voltados ao PT, os empresários que participavam do esquema junto ao governo federal. Agora, essa notícia que pode estar chegando, alcançando a lava jato, pode estar alcançando a S.U. Neves, que a princípio era aquele em que fazia o contraponto com o PT. Eu queria saber a opinião de vocês, começando com você, Tiago. Bom, Rogério, é importante explicar a todos que, independentemente de corrente política, a lava jato, que para mim foi um dos melhores bens que aconteceram nos últimos tempos, ela não importa de que corrente política seja o político investigado. seja do PSTB, do PT, como você mesmo disse, antigamente nós tínhamos a lava jato concentrada no PT, mas agora começamos a ver ramificações voltando para outros partidos, inclusive de oposição ao PT. Então, como falaram uma vez, não se trata de cada um ter seu político de estimação. Independente de quem quer que seja, de qual corrente política quer que seja, a lava jato tem que pegar todos envolvidos, todos sejam responsabilizados pelos seus desvios financeiros, o que quer que seja. E, como você mesmo falou, dois jovens empresários, pré-candidatos, e que a sociedade comece a olhar com um pouco mais de carinho aquela velha política para começar a olhar para um futuro, para a nova política, que é o que a gente busca. E, principalmente, fazendo um gancho com o que você falou, não menos importante, a educação política e, antes mesmo, a educação nas carteiras de escola é que a gente precisa começar a formar com um pouco mais de cuidado para formar melhores cidadãos. Muito bem. Beto Baiar, como é que você enxerga isso? Você acha que realmente a sociedade quer passar o país alímpico? Eu não tenho dúvidas com relação a isso. Eu acho que passou de todos os limites que existem. A crise política hoje assola o país de uma forma vergonhosa internacionalmente. Concordo com o que você falou com relação à educação. Porém, você investindo massivamente em educação, você vai levar pelo menos duas gerações para que as coisas atinjam a excelência que a gente busca. Eu concordo também com o que o Tiago falou com relação às novas lideranças políticas. Não dá mais para a gente conviver com essas raposas velhas, que assim a gente pode chamar na política atual. A política hoje está contaminada. A política hoje não tem nenhuma credibilidade, salvo uma peça ou outra. A gente não pode também generalizar. Mas é importante a participação dos jovens no processo, a partir desse ano. não só formando novas lideranças políticas, mas também a participação da população na eleição. Tenho escutado muito sobre voto nulo, tenho escutado muito sobre o comparecimento nas eleições. É uma tendência que a gente tem escutado bastante. Exatamente, isso é altamente prejudicial para que a gente recupere a credibilidade da política e com essa credibilidade recuperada, a gente venha realmente ter condições de voltar à normalidade. E esse processo, essa vizinha, esse processo que nós vamos ter agora, acho que vai ser muito distinto dos outros, na questão de um tempo menor, menos recursos. Como é que vocês acham que vai se dar isso? Em Santos, eu não vejo, eu vejo com mais tranquilidade, até porque, acho que até o final do mês agora, para aqueles, né, todos que normalmente se utilizam, participam dos programas de rádio, de televisão, tudo isso vão precisar se descompatibilizar, de alguma forma parar de aparecer para poder se apresentar oficialmente como pré-candidato. O cenário que se encontra hoje são de alguns candidatos, o prefeito Paulo Alexandre indo para a reeleição e alguns outros, mas não temos, por exemplo, o PT, que foi a grande mola propulsora desse trabalho todo que tem sido feito pelo Ministério Público e tudo isso, e que causou essa polarização. Como é que você enxerga, Tiago, que vão ser as eleições em Santos nesse próximo outubro? Bom, Rogério, acredito que primeiramente, o mais importante para colocar para a população é que agora vai ser uma eleição com muito menos recurso, uma eleição com muito menos tempo, foi reduzido de 90 para 45 dias o prazo da propaganda eleitoral, e principalmente uma eleição muito mais de corpo a corpo. Então, aquele político que, ou aquele pré-candidato e futuro candidato que pretende alcançar o posto de vereador, de prefeito, vai precisar muito mais ir às ruas, atrás dos seus eleitores no corpo a corpo, que a gente chama do corpo a corpo, que os artifícios que o político teria com o poder econômico não vai ter mais. Do ponto de vista, falando um pouco mais da eleição, do ponto de vista regional, e mais especificamente de Santos, acredito que, pela primeira vez na história, é bom salientar, que a Câmara hoje não tem um vereador do PT, devido às desfiliações recentes e à filiação desses ex-partidários petistas migrarem para outras legendas. Pelo ponto de vista do processo democrático, é ruim, sempre é bom ter o amplo debate, é importante que a população veja todas as correntes políticas, até por o que eu falei anteriormente da educação política. Agora, que vai ficar, vamos dizer assim, o candidato Paulo Alexandre, pelas últimas pesquisas, está com uma ampla vantagem, porém, com algumas surpresas chegando aí, alguns outros pré-candidatos postulando o cargo da chefe de executivo, que talvez tragam para a população uma melhor visão sobre as propostas para a cidade. Muito bem. Beto, depois eu vou querer saber a sua opinião também. Antes, nós vamos precisar ir para um breve intervalo. Fique aí que nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Baixada. Hoje, recebendo em nossos estúdios, os empresários Beto Baiar e Tiago Massaioli. Vamos agora a mais algumas notícias. Três homicídios foram registrados na Baixada Santista no último fim de semana. Os crimes ocorreram em São Vicente, Praia Grande e Bertioga. Ninguém ainda foi preso. Em um dos casos, o segurança Carlos Alberto de Oliveira, de 69 anos, foi morto a tiros no comércio de doces onde trabalhava, no Jardim Guaçu, em São Vicente. O Diário Oficial da União publicou na semana passada instrução normativa para aumentar o controle da Receita Federal sobre as empresas fabricantes de bebidas e de produtos do fumo. A medida será importante para coibir a utilização de selos de controle falso, o que, segundo a Receita, é praticado pelas fabricantes para escapar do controle fiscal. Bom, no primeiro bloco nós estávamos falando da situação especificamente em Santos, na sucessão ao cargo de prefeito. Eu acho que os partidos estão se apresentando, o Tiago bem lembrou da não participação efetiva, pelo menos a princípio do Partido dos Trabalhadores, mas o que eu queria saber de você, Beto, como que você está enxergando na questão de propostas? Eu acho que nós temos uma cidade com uma boa infraestrutura, uma cidade já consolidada, mas a gente precisa de algumas propostas que a sociedade exige para que a gente se atualize e mantenha a cidade, consiga manter uma qualidade de vida como foi propagada já há bastante tempo. Queria saber de você como que você enxerga esse cenário no âmbito das propostas. Rogério, Tiago e a todos que nos assistem, eu desde criança eu ouço que projeto é uma coisa, digamos assim, de rápida execução e quando a gente fala de uma administração pública, a gente tem que elaborar um planejamento. E um planejamento você demanda um tempo para que você consiga concluir várias etapas de um planejamento. Eu vejo a administração do Paulo Alexandre, apesar de ter escutado muitas críticas na rua, mas eu vejo que ele tem sim um planejamento para a cidade e é importante que esse planejamento dê continuidade. Eu vejo muitos outros candidatos, pré-candidatos, desculpe, a prefeito, apresentarem propostas que também não deixam de ser uma continuidade de alguns projetos dentro desse planejamento que o Paulo Alexandre instituiu aqui para a cidade. Então, quer dizer, eu tenho visto com muito bons olhos algumas propostas de alguns pré-candidatos que eu pessoalmente conheço, mas ainda acredito que precisa dar continuidade a um trabalho que foi iniciado. Não se pode, de repente, parar a coisa pela metade. Eu concordo também, mas eu acredito que a gente precise começar a pensar na nossa cidade de forma metropolitana. Eu acho que hoje os problemas são comuns, tanto na esfera de mobilidade urbana, questão de mobilidade urbana, na esfera da saúde, segurança, pensar de forma metropolitana, regionalizar um pouco e acho que incentivo até que a sociedade se aproprie dessa discussão, que é uma forma de nós pressionarmos os nossos dirigentes, pressionarmos os nossos representantes na Assembleia Legislativa, principalmente. Queria saber de você, como é que você enxerga, Tiago, essa atuação dos nossos representantes na Assembleia Legislativa e também se realmente os projetos hoje, eles estão tendo essa visão de se pensar nos problemas de forma regional, metropolitana? Bom, Rogério, ótima pergunta. Precisamos dividir em dois tempos essa pergunta. O primeiro tempo é que a questão da metropolização nunca foi tão urgente e prioritária como no momento que a gente vê hoje. Por quê? Com todo respeito às demais administrações municipais da nossa região, boa parte delas está com grandes problemas de fluxo de caixa. Então, isso acaba recaindo sobre Santos, que é uma das prefeituras que não atrasa servidores, os pagamentos de servidores. Agora, no mês de junho, terá o adiantamento do 13º para os servidores municipais, uma parte dele, obviamente. Então, é importante dizer que hoje nunca foi tão preponderante a atuação de Santos como Cidade Polo na nossa região. Em vista disso, para não sobrecarregar a cidade, que acaba pagando um preço sobre essa liderança regional, até porque o nome é Baixada Santista, nunca foi, repito, nunca foi tão importante que discutir, que nós discutamos isso no plano estadual, através de nossos deputados, através do nosso governador. Porque as receitas ou os recursos que forem direcionados para a nossa cidade tem que ser também equalizados com as demais e que as cidades, as demais cidades da Baixada Santista tenham a responsabilidade de cumprir com um direcionamento que o governo, seja lá o estadual ou seja lá o que seja determinado pelo governo federal, sigam isso com um pouco mais de rigorosidade para que, novamente, daqui a dois, três, cinco anos, nós estejamos aqui novamente falando sobre o papel de Santos como liderança e as demais cidades penduradas em volta de Santos. É, eu concordo, mas de fato mesmo, de projetos mesmo, eu acho muito pouco. Muito pouco. Eu acho que a gente não tem pensado nisso. Eu queria saber, principalmente, se você não entende que isso poderia haver, dos nossos gestores públicos municipais, uma pressão junto ao governo do Estado, aos nossos representantes na Assembleia, para que nós tenhamos efetivamente projetos metropolitanos, Beto. Pois é, Conde. Existem ônus e bônus. Santos, há algum tempo, já vem ficando única e exclusivamente com ônus, porque recursos federais e estaduais, quando chegam, quando chegam, chegam destinados a serviços públicos que atendem a região metropolitana como um todo. Eu acredito muito, Rogério e Tiago, eu acredito muito em parceria pública-privada, em concessões. Eu acho que esse seria um direcionamento para que a gente pudesse atender a demanda de uma forma mais, digamos assim, aperfeiçoada. Realmente, como o Tiago falou, as cidades aqui da região estão passando por problemas de caixa. A gente precisa também que o gestor tenha criatividade nesse momento também. A questão da mobilidade, vejam só, a gente vai ter agora aí a possibilidade, vai entrar em licitação o aeroporto metropolitano no Guarujá, que vai atender aí a região como um todo. Quer dizer, já é uma... E vai entrar em licitação. Quer dizer, já é um grande avanço para a nossa região. Mobilidade, eu acho que as cidades têm que se integrar e deve realmente existir um projeto de forma mais ampla a ser discutida com todas as cidades. Até porque, por exemplo, no caso do aeroporto citado pelo Beto, o aeroporto do Guarujá, eu acredito que tenha um perfil mais de turismo. Eu acho que ele vai alavancar a nossa região na fase de turismo. Já o aeroporto do litoral sul, o aeroporto de Itanhaém, a gente pode procurar um viés mais econômico. Eu acho que vai poder escoar um pouco da produção ali e até incentivar que novos fomente a economia para se utilizar mais aquele aeroporto. Isso, sim, deveria ser pensado de forma metropolitana. Mas, para isso, a gente precisa, por exemplo, de projetos de mobilidade. Porque a gente precisa fazer. Não adianta você ter o aeroporto e não conseguir demorar, por exemplo, três, quatro horas numa fila da balsa para poder alcançar o aeroporto. Então, é esse pensamento que eu acho que a gente precisa pressionar. Mas eu queria saber também, vamos falar aqui de Santos, por exemplo. Nós temos hoje um centro histórico, um centro da cidade hoje de forma esquecida. Nós tivemos o Alegra Centro, foi um projeto interessante para desenvolver o centro da cidade. Mas hoje a gente percebe que mudanças precisam ser feitas. Acho que uma adaptação, uma flexibilização, de repente, nas leis de tombamento, porque os níveis de proteção são muito rígidos, para que a gente volte a ocupar esse espaço tão importante na nossa cidade. Eu queria saber como você enxerga, Tiago, essa questão do Alegra Centro. E se quiser falar alguma coisa sobre o Alegra Centro Habitação, também vai ser importante. Ótimo. É importante, Rogério, Beto, que pontuemos para o telespectador que no início dos anos 2000, quando surgiu a questão do Alegra Centro, o empresariado, a população entendeu a proposta do Executivo e para lá migraram, muitos negócios aconteceram, casas noturnas, bares, restaurantes. Enfim, a economia na região central da cidade evoluiu. Grandes empresários investiram na construção de grandes empreendimentos. Está lá o Tribuna Square, do Grupo A Tribuna. E assim podemos verificar que com o incentivo e principalmente com afrouxar as rédeas, como você mesmo muito bem observou a questão de tombamentos, o empresariado, a população entende o que o governo municipal deseja e começa a olhar novamente para o centro. Eu acho que com o tempo, por uma questão ou de falta de incentivo, pois talvez o Executivo entendeu que o centro, a partir de agora, anda sozinho. Não, precisava voltar um pouquinho mais atenção para isso, tanto que perdemos diversos negócios, diversos comércios no centro. Eu acredito que com essa volta, com o afrouxamento das questões de legislações, de tombamento, com incentivo, talvez até uma parceria, o Beto falou bem, parceria público-privada, o governo permitir alguns descontos de impostos. Eu sei que isso tudo passa por uma tramitação, porque é perda de receita para o Executivo, mas acho que essa questão para o centro poderia voltar com muito mais força. Para finalizar o meu raciocínio, também muito bem observado por você, a questão de moradia. Talvez uma forma de incentivar o comércio local, fomentando a população que mora no entorno, seria um incentivo para construções, existia até o projeto dos curtiços e tudo mais, mas talvez não numa ampla área como o centro, que a população entenda o centro como um todo. Porque o centro vai desde lá do comércio da João Pessoa, até o, vamos esticando para o Valongo, até a saída de Santos. Mas se a gente pegar o centro, o centro que a população entenda, que a população conhece, de visitar o comércio e tudo mais, uma exploração das áreas que estão em volta, totalmente abandonadas, basta você ir até o centro que você vai ver como está totalmente abandonada. seria um incentivo para permear e colocar a população numa área não tão explorada. Beto, eu entendo também que nós precisamos fazer alguma coisa com o centro da cidade. Acho que o Alegra Centro Habitação, agora, é interessante para dar vida ao centro fora do horário comercial. Até para você incentivar que as pessoas achem importante, por exemplo, a iniciativa de você estimular a construção de habitações ao longo de todo o trajeto do VLT e também concentrar isso no centro. Você falou bem, a questão dos curtiços, as habitações subnormais, acabam de alguma forma trazendo esse aspecto de abandono para o centro. Como que você acha que o prefeito, caso reeleito ou o próximo que venha, tenha qual atitude para com o centro da cidade? Pois é, aquela região, a região central, a Vila Nova, existem lá muitas submoradias, né? São imóveis lá que já estão totalmente degradados. Mas a gente vive hoje, nessa região, um problema social muito grande, com moradores de rua, né? Então, isso acaba também, de certa forma... Que é outro assunto delicado. Exatamente. Agora, com relação ao Alegra Centro, eu vejo o centro da cidade, muitas vezes eu conversando com pessoas que gostam de discutir esses assuntos, eu fecho meus olhos e imagino o centro da cidade assim, com muitos restaurantes, bares, casas noturnas, com a possibilidade agora de voltar aí as casas de jogos. Então, eu vejo essa área central uma área de entretenimento e também uma área comercial, empresarial. A questão das moradias em torno do VLT, isso é super bem-vindo. Eu acho que vai facilitar demais a vida de muita gente. O que a gente não pode deixar de lembrar é que a nossa cidade, a arrecadação da nossa cidade, 60% dela vem proveniente do porto, da atividade portuária. E existe um projeto de zoneamento para ser votado nesses próximos dias na Câmara Municipal, que acaba afunilando a atividade portuária. Então, o zoneamento vai ser direcionado à habitação, a interesse social, e essa atividade portuária que arrecada 60% da arrecadação do orçamento da cidade, vai sentir, porque muitos empresários vão acabar, muitos empresários de atividade portuária que não dependem propriamente de estar na faixa de cais, vão acabar deixando a cidade com isso, vai haver mais desemprego, vai baixar a arrecadação do município. Então, a gente precisa ver com muito cuidado essa questão de zoneamento na cidade e não ficar pensando exclusivamente em moradias e em torno de uma especulação imobiliária, quando, na verdade, nossa cidade tem uma vocação natural portuária, cresceu em torno da atividade portuária e a gente não pode, de forma alguma, virar as costas para essa atividade. Muito bem. Nós vamos precisar fazer mais um intervalo. Aguente aí, é só um minuto. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada, trazendo para você as principais notícias da região. De janeiro a maio deste ano, a Baixada Santista já perdeu mais de 12 mil empregos formais com carteira assinada. Só no mês de maio, os nove municípios da região fecharam mais de mil postos de trabalho, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho. Em um mês, a 11ª Campanha Metropolitana do Agasalho já arrecadou mais de 48 mil peças de roupas nas nove cidades da Baixada Santista, um aumento em 20% da arrecadação de 2015. Nos últimos três anos, em Santos, foram doados mais de um milhão e meio de peças. Senhores, estávamos conversando nos dois blocos anteriores, pontuando problemas da nossa cidade. E eu quero levar um pouco essa discussão para o âmbito da região metropolitana da Baixada Santista. Queria que vocês me falassem do reflexo dessa nota que eu dei, por exemplo, do emprego. Eu acredito que isso seja, primeiro, acho que é claro, sinais da queda de atividade do polo industrial em Cubatão. Eu acho que o fechamento da Usiminas, da antiga Cozipa, acho que tem um reflexo muito grande nisso. Mas eu acho que o comércio, o serviço, em modo geral, também caiu muito graças a essa recessão, atrelado a essa recessão. São Vicente, por exemplo, nós temos um problema seríssimo de má gestão, uma gestão clara, eu acho que a gente fica muito à vontade de falar que é uma má gestão clara. Você, no primeiro bloco, Beto, e a gente estava falando das iniciativas novas, das cabeças pensantes novas na política, das parcerias público-privadas, e eu falei da criatividade. Nesse ponto, eu quero enaltecer, até eu tenho lido bastante, a gente tem acompanhado as ideias propostas pelo vereador Júnior Bozella, em São Vicente, que tem como meta, uma das metas principais, uma eventual gestão, se tiver êxito nas campanhas, de tirar a prefeitura do centro da cidade e levar para a área continental de São Vicente. Dessa forma, ele entende que ele estaria atraindo o desenvolvimento para outra região da cidade, criando novos postos de trabalho e tudo isso. Nós, aqui no bloco anterior, estávamos falando mais ou menos a mesma coisa, da importância de novas iniciativas, da gente revigorar o centro da cidade e tudo isso. Aí nós temos uma notícia dessa, da questão da redução de postos de trabalho. Como é que nós, em Santos, podemos usar a criatividade e, se tudo indica que vai acontecer, nós vamos oxigenar a Câmara dos Vereadores com novas cabeças, novos políticos? Como é que vocês acham que nós podemos fazer para aumentar a atividade econômica na cidade de Santos? Bom, Rogério, é importante salientar a questão do polo de Cubatão. Eu mesmo fui vítima disso, no meu lar, a minha esposa perdeu emprego na Uzi Minas, foi uma das vítimas da Uzi Minas, era fisioterapeuta lá. E, do ponto de vista macroeconômico, o polo de Cubatão está muito vinculado a tudo o que acontece na esfera federal, o que não cola tanto com a ideia da perda de empregos em São Vicente e demais regiões santos, que aí obedecem até um pouquinho mais uma influência municipal que vai totalmente de acordo com o que você está perguntando de fomentar novas oportunidades na economia local. Eu só quis dividir isso para que o telespectador entenda que Cubatão fica muito ligado ao governo federal, não ao governo federal politicamente, mas ao que acontece nas políticas macroeconômicas e demais regiões que acabam pela recessão conjuntural do país, mas também obedecem um pouco o que está sendo colocado nas esferas microeconômicas. Mas aí eles perdendo o emprego em Cubatão, o comércio acaba faturando menos, menos postos de trabalho. É um ciclo econômico que a gente fala. Eu acho que a primeira questão e que o brasileiro reconhecidamente no mundo tem como ponto característico dele é a questão do empreendedorismo. O brasileiro por si só é um ser empreendedor. A gente vê desde os rincões do Nordeste até as áreas mais abastadas de recurso, o brasileiro numa perda de emprego, numa coisa, no momento de crise, ele acaba tirando o coelho da cartola. Até recentemente, vou até citar para o telespectador, acho que o caso prático ilustra muito bem a genialidade do brasileiro e o que ele pode fazer, procurando sempre novas alternativas, procurando agências fomentadoras de ideias e de emprego, como o Sebrae, por exemplo. Eu acredito que teve um caso de uma menina que acabou no ano de 2015 perdendo a Carol Lisboa até. Não é conhecida a minha, nada. Eu li a história dela, achei muito interessante. Ela perdeu o emprego no mesmo dia que o marido, em 2015. E ela se viu desesperada naquele momento e começou a produzir brigadeiros gourmet. Então, começou a vender em áreas de muito volume de gente, como shoppings, portas de escola, portas de berçários, faculdades. E hoje ela tem uma renda muito superior ao que ela tinha quando estava empregada. Tem outro caso, o Wesley Ribeiro, um rapaz também, trabalhava no Polo Petroquímico de Cubatão, perdeu o seu emprego e, como ele já tinha paixão por cervejas, ele fundou um beer truck e começou a produzir a própria cerveja artesanal e vender, que hoje também consegue atender a sua renda familiar. São dois casos práticos para que a população, para o telespectador, entenda que a criatividade está dentro de cada um, obviamente com alguns suportes, que acho que aí o Beto pode explorar também um pouco essa questão, com algum suporte do Poder Municipal. Muito bem. Beto, você tinha citado antes a questão de projetos. Na minha visão, o mal do brasileiro é a falta de planejamento. Aqui no Brasil não se planeja. Você entende que nós precisamos ter esse planejamento agora para mudar, por exemplo, fazer um planejamento para que a gente consiga fomentar novos segmentos em Santos e na região, por exemplo? Porque nós estamos, como você bem mencionou antes, nós somos dependentes do porto e de serviços. Temos uma questão de turismo de negócios, também começando a explorar com mais profissionalismo, mas eu acho que nós podemos fomentar outros setores. Eu vou só dar um exemplo. Por exemplo, acho que no primeiro mandato do prefeito Papa, acho que foi no primeiro ou no segundo, ele conseguiu trazer para Santos, através de incentivos fiscais e tudo, a questão das telemarketing, das empresas de telemarketing. Conseguiu gerar, naquela ocasião, 4 mil postos de trabalho. Hoje nós temos grandes empresas ativas e outras instaladas na cidade. Você acha que essa iniciativa precisa ser buscada com planejamento? Bom, é fácil falar... Desculpa, e dentro do seu setor também, da área portuária... É fácil a gente explanar sobre uma projeção de outras atividades aqui na cidade, uma vez que a cidade, geograficamente, é privilegiada. A gente está a 50 minutos da capital financeira da América do Sul. Nós temos um litoral, tanto o litoral sul como o litoral norte, nós estamos no meio entre esses dois litorais que nós chamamos de litoral norte e sul. São dois litorais maravilhosos com inúmeras possibilidades turísticas. Aeroporto metropolitano sendo listado em breve, vamos dizer, no máximo um ano, sendo inaugurado e já em atividade. Nós temos aqui linhas que são de navio, de turismo. Então, quer dizer, a gente não consegue explorar o turismo de uma forma excelente. A gente hoje vive um problema na ponta da praia ambiental gravíssimo. E, mais uma vez, eu falo, planejamento é tudo. Hoje a gente está numa operação tapa-buraco na ponta da praia. Pega areia que está sendo depositada no canal 3, no canal 2, e de caminhão leva para a ponta da praia. Existe um projeto no qual o autor do projeto é a Fundamar, que eu sou presidente, que visa exatamente acabar com esse problema definitivamente. É a solução mais inteligente e viável para a cidade no âmbito ambiental, levando também a possibilidade de explorar economicamente esse projeto, formando 5 mil postos de trabalho com hotel, teatro, marina... É, nós não temos a cultura náutica, apesar de termos uma costa gigantesca no país, e Santos é privilegiada nesse ponto, mas nós não temos uma cultura náutica, nós não temos uma marina pública, por exemplo. Então, um barco, a cada barco que é construído, são 20 postos de trabalho por barco. Quando eu falo de marina, as pessoas têm que entender que eu não estou falando única e exclusivamente do turismo, coisa bonita. Não, eu estou falando de trabalho, estou falando de capacitação, de trabalho. São atividades que nunca foram, que nunca foi fomentado na cidade. Guarujá tem, Guarujá nós temos lá inúmeros... Nós fabricamos barcos no Guarujá, inclusive fabricamos barcos operacionais de transporte aquaviário. O setor de logística poderia ser contemplado também. Nós temos essa situação geográfica privilegiada, como você colocou, e nós não temos hoje um investimento para estimular empresas de logística na nossa região, o que poderia ser muito bem-vindo. Nós temos um projeto que seria, antigamente era o Porto Valongo, depois foi alterando o nome, tudo no centro da cidade, onde nós poderíamos estar explorando também aqueles armazéns do 1 ao 8, que tem um costado interessante também. Eu vejo aquela área lá, desculpe te cortar, Rogério, mas eu vejo aquela área do 1 ao 8, como foi falado anteriormente aqui no nosso debate, eu vejo o centro da cidade uma área de entretenimento, cultura. do 1 ao 8, lá eu, se um dia tiver oportunidade, apresento um projeto lá para fazer lá a cidade do samba, por exemplo, como no Rio de Janeiro, os barracões das escolas de samba, todos juntos, centralizados lá ali do armazém 1 ao 8, com restaurante, possibilidade de fazer até as escolas de samba terem uma renda extra, né, do grupo especial, por exemplo. O projeto existe, o que a gente não consegue é viabilizar, né. Mas para isso pode haver concessões, parcerias públicas privadas, por exemplo, esse projeto que eu falo da ponta da praia, que vai do ferry boat até a ponta da praia, fazendo uma ilha artificial, um enrocamento de pedra, que vai dissipar a energia da onda, evitando que a onda chegue com muito poder e faça com o sedimento da ponta da praia, se vá para o canal 2, canal 3, esse projeto é uma concessão, é uma concessão que não vai trazer nenhum tipo de ônus para a cidade. E eles não afetariam a questão da dragagem, de alguma forma? Muito pelo contrário, esse projeto prevê a instalação de contenção do talude, no qual vai manter a dragagem por muito mais tempo. Então, esse projeto é aliado do meio ambiente, é aliado do trabalhador, é aliado do turismo, do lazer e da atividade portuária. Então, eu pretendo retornar numa próxima oportunidade aqui, Rogério, eu trago uma animação desse projeto e posso explanar um pouquinho mais a respeito desse projeto de uma forma bem específica, porque é muito complexo. O que nós precisamos realmente é de projetos para que a gente consiga cada vez mais fomentar e desenvolver as atividades na nossa cidade. Nós vamos precisar parar para mais um intervalo. Fique aí, é só um minuto. Estamos retornando com o quarto e último bloco do nosso Bom Dia Baixada. Hoje, recebendo em nossos estúdios, os empresários Beto Baiar e Tiago Massaioli, ambos pré-candidatos a vereador na cidade de Santos. Vamos com mais algumas notícias. Segundo dados do relatório do Plano Nacional de Educação, 40,5% dos professores da Baixada Santista que atuam no ensino médio lecionam uma disciplina, mas não têm formação específica naquela área. No fundamental, 35,5% não têm licenciatura onde atuam. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente realizará encontros onde serão debatidos assuntos como o estudo da recuperação ambiental dos rios Campininha e Bicuto e Plano de Manejo de Águas de Chuva. O Conselho tem como finalidade debater questões relacionadas à preservação, defesa e recuperação do meio ambiente natural. A reunião está marcada para ocorrer amanhã na cidade de Itanhaém. Bom, primeiro quero só fazer um comentário rápido a respeito da questão dos professores trabalhando fora de suas áreas específicas de atuação. que, ao meu ver, é um absurdo. Esse programa não tem a finalidade de fazer só críticas, muito pelo contrário, a gente procura aprimorar o debate, mas eu acho que alguma coisa precisa ser feita. Eu não posso ter um professor de matemática lecionando português e vice-versa, não é, Tiago? Com certeza, Rogério. Eu acredito que não deve-se nem perder muito tempo realmente porque é inquestionável que não pode se tolerar uma questão como essa, porque no final das contas quem perde é o aluno, vai acabar perdendo. Não porque seja uma coisa muito complexa, porque talvez no ensino fundamental, as matérias primárias, um professor com formação pedagógica consiga transitar entre todas as matérias, como aprendemos e como tivemos na nossa infância a educação fundamental. Mas indo para o nível médio, é fundamental que o professor seja especializado na matéria que ele vai lecionar. Não, não tenho dúvida, até porque, Beto, a gente precisa valorizar o professor da dignidade, da condição de trabalho e tudo. E eu acho que o caminho não é esse. A gente precisa que cada um se atualize, se mantenha cada vez mais focado na sua atividade profissional e principalmente naquilo para qual ele foi capacitado. O Rogério, eu lembro que aí, numa oportunidade, a gente já discutiu esse assunto num programa de televisão, não me lembro, não me recordo agora. E a gente discutiu esse assunto de forma... Não foi comigo. Foi, de forma aprofundada da falta de valorização dessa categoria de professores que professor, médico e policial, eles cuidam da sociedade... É fundamental, é fundamental a condição adequada de trabalho. Então, eu realmente fico muito entristecido quando eu vejo notícias dessa, quando se fala de educação, se fala de professor, eu sou um fiel... E a remuneração, né? Precisa ser condizente com uma profissão tão importante como é a de você formar um novo cidadão, formar o conjunto todo da sociedade. Pelo que falamos no primeiro bloco, toda mudança de um país passa pelas carteiras escolares e pelas carteiras dos demais níveis de ensino, para que a gente tenha um país melhor daqui a alguns anos. E essa remuneração, Rogério, não só do professor, mas vocês observaram bem, dos policiais também, eu acho que é também uma questão que não gera dúvida para toda a sociedade. Os médicos, eu não vou falar porque os médicos conseguem dentro da sua classe... Até porque eu também li uma notícia hoje, a questão dos médicos, de um repórter que se fez, se passou por médico, ligou no PS lá de Cubatão e se ofereceu para fazer um plantão. Aí foi, marcou tudo pelo WhatsApp, marcou a direção lá do PS, o recebeu, encaminhou ele para a clínica, onde ele ia ficar, para a mesa dele, onde ele ia atender e ele era um repórter. Isso passa, quer dizer, sem nenhum critério de avaliação, se ele realmente estava apto a exercer a profissão, qual tipo de qualificação ele teve, tudo isso. CRM. CRM. Então, é por essas e outras que eu acho importante, e aqui agradeço mais uma vez a presença de vocês, porque eu acho que nós precisamos ouvir aqueles que se colocam como pré-candidatos, aqueles que realmente vão procurar fazer a diferença, porque aí cabe, inclusive, é o trabalho do vereador, essa fiscalização dos serviços e, principalmente, defendendo os interesses da sociedade. Então, eu quero aproveitar esse nosso último bloco para pedir para vocês que façam suas considerações no sentido do porquê que estão abraçando essa ideia, hoje, com a situação do jeito que está. Eu entendo que é um ato até de grandeza você se colocar à frente como pré-candidato, tudo uma vez que as pessoas não querem saber e não querem falar de política, colocar os políticos, a classe política generalizada como todos ladrões, corruptos, e a gente sabe que não é isso, né, Beto? É, na atual conjuntura e nesse panorama político, é um desafio que beira a insanidade, realmente, você participar de um pleito político. Eu agradeço a oportunidade e peço encarecidamente a todos que procurem avaliar bem os candidatos nessa eleição e participe, participe com o seu voto e vamos fazer juntos essa mudança tão necessária nesse panorama político que realmente precisa de novas lideranças, jovens lideranças. É isso aí. Tiago, você concorda também, né? Absolutamente. Concordo e as pessoas me perguntam, o que que leva um empresário que tem sua empresa, toca o seu negócio a querer entrar na política, um meio que está totalmente deteriorado, degringolado na sociedade? O que leva a possibilidade de mudança? A política é o melhor artifício para mudar a vida das pessoas, só que hoje no Brasil a política é levada para o mal. E o que a gente vê aqui são pessoas do bem, pessoas que querem poder elevar o patamar da política e poder mudar a sua vida, poder mudar a vida de sua família no futuro. Eu posso falar aqui, eu e o Beto, nós somos amigos há mais de 25 anos. Hoje somos, podemos concorrer na política, mas a biografia do Beto, a biografia do Tiago, com certeza, elas estão alinhadas para esse futuro melhor para todos nós. É isso aí. E realmente, vocês podem ter em mente que a maior ferramenta de transformação da sociedade é o voto. E como os nossos amigos aqui da mesa falaram, se as pessoas de bem não entrarem para a política, os maus vão se perpetuar no poder. Então, eu quero agradecer mais uma vez a audiência de vocês, dizer que é sempre um prazer, vocês são o motivo de nós estarmos aqui e boa semana e até amanhã.